Maranata, o Senhor vem, 19 de janeiro, quando soar o alto clamor. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, verso 11. O fim está perto, aproximando-se imperceptivelmente como o silencioso aproximar de um ladrão de noite. Conceda ao Senhor que não fiquemos por mais tempo a dormir, como fazem os outros, mas que vigiemos e sejamos sóbrios. A verdade há de em breve triunfar gloriosamente, e todos quantos agora escolhem ser cooperadores de Deus, com ela triunfarão. O tempo é curto, vem logo a noite, em que homem algum pode trabalhar. Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia, como houve no dia de Pentecoste, depois de os discípulos haverem recebido o Espírito Santo. Muitos têm deixado o convite evangélico passar desatendido. Foram provados e experimentados, mas enormes obstáculos, qual montanhas, pareciam avolumar-se diante deles, obstruindo-lhes o progresso. Por meio de fé, perseverança e coragem, muitos transporão esses entraves e avançarão para a gloriosa luz. Quase inconscientemente, ergueram-se barreiras no caminho reto e estreito. Colocaram-se pedras de tropeço na estrada. Estas serão afastadas daí. As salvaguardas que falsos pastores têm lançado em torno de seus rebanhos, tornar-se-ão em nada. Milhares virão para a luz e trabalharão para difundir a luz. Os seres celestiais unir-se-ão com os instrumentos humanos. Assim, animada, a igreja levantar-se-á e resplandecerá, pondo todas as suas santificadas energias no combate. Assim se cumpre o designio de Deus. Recuperam-se as pérolas perdidas. Durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providenciais interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente que a luz será comunicada a toda cidade e vila. A terra será cheia do conhecimento da salvação. O poder renovador do Espírito de Deus haverá tão completamente coroado de êxito os intensamente ativos instrumentos que a luz da verdade presente irradiará por toda parte. Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 Maranata 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 Tchau, tchau.